As empresas para se trabalhar na Paraíba serão conhecidas hoje na primeira edição do GPTW. O ranking existe em 54 países e destaca práticas bem-sucedidas na gestão. Últimos ajustes para a primeira edição do Great Place to Work na Paraíba, o GPTW. Enquanto as empresas estão ansiosas pelo resultado, a equipe trabalha na organização do evento. Será o primeiro ranking com as melhores empresas para se trabalhar na Paraíba. A pesquisa existe em 54 países e abrange os seis continentes. Aqui no estado e de forma pioneira, a Associação Brasileira de Recursos Humanos e a Rede Tambaú de Comunicação estão envolvidas nesse evento. O prêmio que vai mostrar para todo o estado as melhores práticas de gestão empresarial, especificamente na gestão de pessoas. O evento acontece nesta quarta-feira à noite no auditório da FEComércio, com a participação das empresas concorrentes. Esses preparativos também têm uma outra motivação, que você possa acompanhar tudo. O Portal T5 fará toda a cobertura na íntegra, ao vivo. Toda a nossa equipe de jornalismo está empenhada para transmitir todo o evento, do início ao fim. Então, quem está em casa vai poder acompanhar todos os detalhes através do Portal T5 e das nossas redes sociais a partir de seis e meia da noite. Onde vai poder acompanhar toda a cobertura, todas as empresas que estão sendo premiadas. E também no próximo domingo a gente vai apresentar um compacto a partir das dez e meia da manhã para mostrar tudo o que rolou aqui e os bastidores também. A premiação será conduzida pela jornalista Karine Tenório. Por hoje é só, pessoal. Um abraço para você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso PN para você. Uma boa tarde para Karine Tenório e um restinho de bom dia. Uma boa tarde e um bom trabalho. Obrigada, Fábio. Um bom dia.